E aí meus queridos, espero que vocês estejam ótimos, eu sou o Marquinhos Santos e seja bem-vindo a esse canal. E antes de tudo, já se inscreve e deixe seu like. E no vídeo de hoje, eu trouxe mais uma música que eu gravei com som somente do teclado, sem nenhum VST e com uma qualidade melhor, masterizado, espero que gostem. Eu queria dedicar esse vídeo a Beatriz e a Magnus. Para lá? É que não sou do espaço pra outro alguém, minha saudade só cabe no teu abraço, no de mais ninguém tem o dom. Quem me conhecer agora, todo amor eu tô jogando fora, qualquer um que bate aqui nesse meu coração, não passa nem na porta. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, quer saber se eu quero outro alguém, tem de graça, tem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, quer saber se eu quero outro alguém, tem de graça, tem de graça. Leva a mão não, só tem espaço pra você no coração. Leva a mão não, só tem de graça, tem de graça, tem de graça. Se esse abraço não fosse tão massa, quer saber se eu quero outro alguém, tem de graça, tem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, quer saber se eu quero outro alguém, tem de graça, tem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, tem de graça, tem de graça. Leva a mão não, só tem espaço pra você no coração. Leva a mão não, só tem espaço pra você no coração.